Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito da clone da Air Force Tipo B. Eu não ia fazer o cano dessa carabina, mas um amigo meu veio, atirou com ela e falou Cara, essa carabina merece um vídeo. Então eu resolvi fazer o vídeo dela e contar quais foram as modificações feitas e as melhorias e tudo mais. Falando a respeito da válvula, a válvula original, essa válvula chinesa que vem com ela, é muito ruim. Ela apresenta vazamentos, ela dá tiros inconstantes, ou seja, um tiro alto, um tiro baixo, porque ela tipo meio que trava, você vai empurrando, até mesmo que ela tem travante, ela não corre livre. Então essa válvula aqui, literalmente você tem que arrancar e jogar fora. Porém, nós também não queríamos colocar uma válvula muito cara, compramos uma válvula chinesa também, de inox. Nós retrabalhamos essa válvula e mantemos dentro do limite de segurança. Então essa válvula foi feita para trabalhar com 200 bares e não com 250 bares, porque nós tivemos que fazer um retrabalho nela para ela atingir alta potência, porém nós tivemos que limitar essa potência para não afetar a segurança, tá? Então ela ficou rendendo com essa válvula de alto fluxo, vamos dizer assim, 50 a 60 tiros com altíssima potência. Foi colocado também um martelo de 115 gramas, não foi colocado um martelo muito pesado, e uma mola forte, não foi a extra forte. Colocamos, nós fizemos a rosta para colocar supressor, colocamos supressor, colocamos um pistol grip tático aqui, muito bacana esse pistol grip, um barramato retrabalhado, esse barramato aqui é muito bacana, e fizemos um polimento de gatilho, fizemos um polimento de gatilho e fizemos também a desabilitação da trava de segurança, para ela ficar mais rápida, para você municiar e atirar. Então ela não perde em nada para uma carabina multishot. Ela é muito rápida de municiar mesmo, até porque eu coloquei aqui o ferrolho mais longo para ficar mais rápido ainda para você armar ela. Ficou uma carabina muito potente, tá? Falando em carabinas potentes, gostaria de explicar o seguinte, carabinas de alta potência, são carabinas feitas para abate, feitas para caça, e não é carabina para ficar dando de tiro em papel. Eu só dou tiro em papel para mostrar para vocês. Foi utilizado o chumbo Jumbo Beast, que é de 34 gramas, 33,95 gramas. Gostaria de frisar uma coisa para vocês, não adianta você aumentar a potência da carabina e usar chumbo leve, você não consegue agrupar. Você tem que utilizar chumbos acima de 21 gramas. Aí sim você vai ter uma carabina extremamente forte, uma carabina precisa, quando eu falo precisa, é precisa para abate, tá? Você quer competir, não é a carabina para competição, ok? Você tem que partir para outras carabinas. Essa carabina é uma carabina feita para abate, ok? Primeiro agrupamento aqui, deu 16 milímetros. Segundo agrupamento deu 20 milímetros. O terceiro agrupamento deu 20 milímetros. E o quarto agrupamento aqui, deu 24 milímetros. A 20 metros. Isso para uma caça de médio porte, ou um abate de médio porte, caramba, derruba mesmo, derruba. Você não precisa ficar com medo não, que derruba. Pelo custo-benefício dela, vale a pena sim retrabalhar ela, deixar ela com todas essas características. Ela original, ela não atinge isso, tá? A original ela vai atingir no máximo 45 joules. No máximo. Fazendo esse retrabalho nela, ela chegou em 90 joules, ok? E ficou uma carabina muito bacana de atirar. Tanto é que eu fazendo um vídeo para vocês, amigo meu tirou e falou, Clébis, merece um vídeo essa carabina. Resolvi fazer um vídeo para vocês. Então agrupa muito, ok? Vocês vão acompanhar no vídeo também, que o primeiro disparo que eu efetuei, é uma chapa de 0,9 milímetros. Não chega a 1 milímetro, mas é bem próximo a 1 milímetro. O primeiro disparo foi 90 joules. Bateu aqui, furou. Segundo disparo, eu anotei ali, foi 82 joules. Bateu, furou. O terceiro disparo foi feito a 74 joules. Bateu, furou. O quarto disparo foi feito a 65 joules. Não furou. Mas o chumbo literalmente, ele se deformou inteiro. Tá aqui na minha mão. O que eu posso dizer para vocês? Para você utilizar chumbo pesado, Para perfurar uma chapa, tem que ser acima de 65 joules. Ok? Senão não vai perfurar uma chapa dessa a 20 metros. Porém, existem chumbos de altíssima velocidade, que nem o Crosman Penetrator, que com 45 joules, perfura essa chapa. Isso eu tenho certeza, porque eu já fiz vários testes e fura. O chumbo pesado, o chumbo pesado é para quebrar. Se bater em um osso, ele vai moer esse osso. Se for um chumbo de perfuração, ele vai bater esse osso e vai atravessar. E o chumbo pesado, ele bate, ele abre e quebra tudo. Então, dependendo se pega na paleta do animal, ou na própria fonte, na testa do animal, literalmente quebra esse tudo. Por isso que geralmente o animal fica onde está. Não estou incentivando a caça, não. Estou falando que a realidade é essa. A realidade é essa. Beleza? Espero que vocês gostem do agrupamento. Para mim está muito bom o agrupamento. Está excelente. E a carabina está aprovadíssima. Vou fazer um teste de agrupamento e um teste de potência. Essa carabina é uma carabina Cron. Ela é o modelo tipo B. E ela está totalmente modificada. Jumbo Beast. Esse aqui é de 33.95. Vamos arredondar para 34 grins, né? Vamos dar 40 disparos. Primeiro a gente vai ver a perfuração em uma chapa de zinco de aproximadamente 1 milímetro. Depois os 9 tiros nós vamos dar lá. Vocês vão ver que é um agrupamento de 40. Vamos dar na sequência. Nós vamos dar na sequência. Agora vamos dar na sequência. Se inscreva no canal. 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 E aí